Outro dia na aula PPP eu falei sobre feedback, eu recebi vários pedidos para eu falar mais sobre o tema. Então hoje nós vamos falar sobre feedback. Na verdade tem o feedback de melhoria, quando a pessoa está indo bem, mas ela precisa melhorar. Tem o feedback positivo, quando você precisa pontuar que ela está acertando. E o feedback corretivo. Qual deles você gostaria que eu falasse mais? Inclusive, deixe os seus pedidos aqui no comentário. Hoje eu vou falar do mais desafiador, que é o feedback corretivo. É quando alguém fez algo e fez M. Como é que você faz para corrigir a pessoa e ainda assim ela se manter, ela ficar mais motivada para acertar? Quatro pontos. O primeiro ponto é você se ater ao fato. Nada de julgar e nada de generalizar. O segundo ponto é você falar qual é o impacto disso no resultado do negócio. Terceiro pacto é você falar qual é o impacto disso para ela e para você. E o quarto ponto do feedback corretivo é você trabalhar o processo de melhoria. Como é que ela vai fazer daqui para frente para melhorar. Detalhe aqui, para esse vídeo não ficar longo, porque o objetivo da aula pipipi é uma aula curta, eu não vou falar passo a passo de cada um. Se você quiser, Gi, fala o passo a passo. Põe aqui hashtag passo a passo. Mas tem um ponto assim, que você não pode fazer no feedback corretivo, porque senão a pessoa vai sair mais desmotivada ainda ou pior ainda. Ela não vai fazer o que você falou e essa conversa vai virar assim uma dor de cabeça. O que é isso? É você perguntar por que você fez isso. Se eu perguntar para você por que você fez isso, você vai me contar uma história. E histórias vêm cheias de justificativa. E anota aí. Justificativa é a muleta do fracasso. Justificativa é a muleta do fracasso. Então você também que está assistindo essa aula PPP, dê um basta nas justificativas, traga à tona a sua melhor versão, também ao dar feedback para as pessoas. E eu te pergunto, essa aula PPP de hoje contribuiu, essa aula de psicologia para profissionais contribuiu na sua vida, deixa aqui hashtag contribuiu. E se você também tiver alguma pergunta, alguma sugestão para as próximas aulas, deixa aqui o seu pedido também. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.